David faz a jogada sozinho, bateu de fora da área, GOOOOOOOL!!! David para o Cruzeiro, na marca de 28 minutos, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Inter. Olha a chegada do Alex, ajeita para bater de fora da área, bola desvia, caiu o Klemmer, David, GOOOOOOOL!!! David, na marca de 40 minutos do primeiro tempo. Agora vai atrás do primeiro gol, a batida, GOOOOOOOL!!! De Daniel Carvalho para o Inter. Dois gols do Cruzeiro no primeiro tempo, o gol do Inter na etapa final. Olha o Maurinho, tentou fazer a jogada sozinho, pediu ali a marcação da falta e está marcada. Preparado o David, Alex também, correu o Alex, bateu, GOOOOOOOL!!! De Alex para o Cruzeiro! Está bem no jogo, Diego. Vai para cima do Luizão, aí o garoto Diego entrou na área, limpou, na hora de bater, caiu o Diego, pênalti!!! Pênalti para o Internacional, em cima do Diego. Vai ser expulso. Vai ser expulso. Olha só o amarelo. Tirou o amarelo do bolso, já tinha o amarelo maldonado, toma o vermelho. Vai para a cobrança o zagueiro do Inter. Está preparado. Lá vai para a cobrança, correu, bateu, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Internacional!!! Uma cobrança com categoria do Flávio.